Alô, barões, alô, barões da Cibarquinha Vou dar uma boba de uma cintura, vou dar um trem Me dão caída, sei que vai passar, eu tô com essa um tempo O horário da manhã eu peço, então eu volto, vou falar Tem uma cerveja, esse carro dá minha alma Não é assim tão fácil Se tiver alguém que você está no amor Tá valendo o meu rosto Tudo bem, você é branco do dor E se não parar, a cabeça morra Os nomes do meu carro não me encarar Eu vou pensar nela Eu vou pensar nela E se não parar, a cabeça morra Atrás do meu carro Eu vou pensar nela Eu vou pensar nela Ei, maluco Alô, maluco, alô, 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 alô E oi, ei Vamos com ela, oi, oi, oi Eu vou pensar nela Eu vou pensar nela E se não parar, a cabeça morra E se não parar, a cabeça morra E se não parar, a cabeça morra Não é assim, não faço Se você é alguém, você é tanto amor Dá pra ver com o meu rosto Eu sou o primeiro, eu tô sentando em um novo E nos viram parar na minha cabeça Eu sou o meu carro 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 E nos viram parar na minha cabeça Eu sou o meu carro 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 A minha cara está voando Se o carro se destruiu Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela